A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com Carlos Vereza no papel principal E participações especiais de Lúcio Mauro, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa e Bede Paiva A resposta foi que podiam esperar quanto quisessem. Altino! Opa! Trouxe o que lhe pediu, Altino. Mas é claro, senhor Antônio. O menino Adolfo vai gostar disso. Adolfo, meu filho, corra! Corra, tem uma surpresa pra você! Cearense nascido em 29 de agosto de 1831, Bezerra de Menezes cresceu em uma família de grande influência política e tradição católica. Vivenciou o rico universo da cultura nordestina e o rigor dos educandários da época. Médici, sarate, natura, curate. O médico trata, a natureza cura. Vamos repetir. Médici, sarate, natura, curate. Senhores, Meu filho, em breve, irá deixar-nos Para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. Ainda jovem, enfrentou o desafio de deixar o Nordeste em busca de um sonho. Senhor, o que deseja? O senhor é Bezerra de Menezes, professor de aulas particulares. Sou? É que estou muito necessitado de aulas de matemática. Há quanto tempo o Francisco está com febre? Médico exemplar, formado na Academia Imperial de Medicina, Dedicou-se à família, à profissão de médico e à política como verdadeiro sacerdócio. Abolicionista, ecologista, defensor das ideias liberais, Não temia levantar a voz contra a monarquia e os mais conservadores para o bem do Brasil. Tenho a obrigação de dizê-lo aos meus compatriotas. A nação está doente. As suas extremidades estão frias. E o coração não tarda. O que foi, senhora? O que aconteceu? Senhor, o senhor precisa me ajudar. A minha filha está muito doente em casa. Quando eu cheguei, ela já não tinha mais nenhuma força. Como homem público devotado às causas humanitárias e médico dedicado aos mais necessitados, Bezerra de Menezes fez da sua vida um meio de servir ao próximo e a seu país. Um exemplo de caridade e compaixão. O que a sua filha apresenta tem cura. Doutor, senhor, me desculpe. Mas eu não tenho um centavo de reis para comprar o medicamento. Doutor, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. É o senhor não de formatura. Não posso. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda plenitude. Por favor. Bezerra de Menezes O unificador do Espiritismo no Brasil Traga-me, irmão. Um só ser desventurado Que o materialismo tenha tirado do cipol de sofrimentos Neste planeta de expiação E nós Espíritas Aceitaremos o repto. Um filme esperado por mais de 2 milhões de espectadores Um filme em defesa da vida Que irá tocar todos os corações Bezerra de Menezes Com Carlos Vereza Caio Blá Lúcio Malta Paulo Goulart Filho Nanda Costa Bede Baiva E Grande Elengo Em breve Os cinemas e locadoras Que os bons espíritos o acompanhem, senhor Venha se emocionar com essa história Bravo Bezerra Bravíssima Bezerra de Menezes Uma realização Associação Estação da Luz Produção Trio Filmes Não deixe de ver Não perca Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração Uma história que vai levar muita luz para o seu coração A CIDADE NO BRASIL